Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao Histórias do Cinema, os recadinhos básicos de sempre aqui. Se estiverem curtindo as nossas lives, se inscreve no canal, no Facebook curte a página, clique em ver primeiro para receber as notificações. Lembrando que postamos recentemente duas entrevistas bem legais com a atriz Alderês de Barros e com o ator Sérgio Mambet, falando sobre o espetáculo A Semente da Romã, da Companhia da Memória, que está em exibição até o dia 8. E hoje a gente fala sobre o mais recente filme da Júlia Catarini, filme que deve percorrer festivais, Won't You Come Out to Play, o título em inglês, é um filme de 15 minutos, que fala sobre relações familiares. E a gente tem aqui as duas atrizes do filme, a Cláudia Campolina e a Tuna Dweck. Bem-vindas, obrigado por toparem conversar com a gente aqui. Eu já queria começar perguntando como é que foi essa adaptação, fazer um filme num momento onde está todo mundo isolado, tendo que se filmar, como é que foi esse processo. E pedir para as duas também falarem um pouquinho do trabalho com a Júlia, que é uma diretora muito sensível. A gente, esse ano, pôde homenageá-la aqui no Santos Filme Festival, a Jocinema que a gente realiza aqui em Santos. Enfim, bem-vindas e obrigado. Acho que a gente pode começar com a Tuna e depois a Cláudia. Nossa, que honra! Eu já estava esperando assim a Cláudia. Primeiro, é uma honra estar com você. Obrigada, André, Cláudia. Eu não tenho muito protocolo, não, sobre o que começar a falar. Eu vou deixando o jorro de dentro para fora, porque acho que é o que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento tão circunspecto de coisas acontecendo tanto dentro da gente. A experiência, primeiro com a Julinha, eu e Cláudia já estamos num projeto com ela, de um longa. Então, para você filmar com a Júlia, é necessário que você já tenha uma relação pessoal antes de filmar com a Júlia. Porque a Júlia é uma mulher que filma com as pessoas que ela ama, que ela admira e que tem a mesma linguagem emocional que ela. Ela é uma mulher que sempre assumiu que ela é uma autodidata, que ela não foi fazer faculdade de cinema. Então, ela foi aprendendo a usar as ferramentas da melhor maneira possível. Isso é muito reconfortante, porque é um posicionamento muito genuíno frente ao trabalho, sabe? Sem nenhuma pretensão, sem nenhum... como é que eu vou dizer? Nenhum posicionamento pré-estabelecido intelectualmente ou esteticamente, né? Tanto que, quando você vê o resultado, é de uma sofisticação, né, André e Cláudia? Porque vem do mais verdadeiro da Júlia. A Júlia não quer provar nada para ninguém. E o cinema dela é muito pessoal. Eu diria... é um cinema autoral, né? Que é o que faz muita falta. Fazer esse filme específico, para mim, tem várias vertentes. Depois eu vou falar um pouquinho do que é usar essa ferramenta online, virtual, essa coisa que eu rejeitava muito no início, né, e que pode ter resultados incríveis. Primeiro, a Júlia, por ela ser, obviamente, uma cineasta transgressora, o que ela faz? Ela inverte os papéis. Então, ela pega a Virgínia e a Vanessa e a Vanessa era a deprimida, era a frágil. Eu não sei se você viu o filme, André. Então, ela faz essa inversão. No filme, a Virgínia que é a mais frágil, né? Embora a Vanessa morra, mas a Virgínia, ela coloca aquela coisa assim... Poxa, a minha mãe gostava mais da minha irmã do que eu. O meu pai e eu não sabíamos como lidar com o afeto que minha mãe tinha pela minha meia-irmã. Então, ela faz um pouco essa inversão, que eu achei muito interessante. Onde ela foi colocar a fragilidade, né? Sendo que eu tenho um particular amor, assim, pelos livros da Virgínia Wolff, principalmente as ondas, né? Onde ela descreve muito a depressão, né, Cláudia? Quando eu li, eu falei, meu Deus, como é que pode uma pessoa ter tanta propriedade literária? Porque você tem propriedade emocional, porque você vive a coisa. Mas você conseguir escrever sobre isso como uma Clarice Lispector, uma Virgínia Wolff. Então, a Júlia já pega uma coisa bastante sofisticada, que é o universo dela. Ela pega o título, é uma música dos Beatles, né? Do Dear Prudence. Então, você já vai entrar em contato com o universo tão delicado da Júlia, tão pessoal, tão elaborado, nesse sentido dela escolher muito bem. Ela sabe o que ela quer. É impressionante, André. Ela sabe exatamente o que ela quer. E não porque nós estamos à distância, que ela não te dirige milimetricamente. E não é na forma, ah, faz um pouquinho assim, um pouquinho assado. Não é um teste de comercial. É fazer você achar o mais orgânico, essa verdade cênica. A Júlia é assim. Ela persegue a verdade cênica em tudo. Quando ela foi me ver no teatro, nós tivemos, assim, uma empatia. Ela ficou me esperando depois do espetáculo. Ela falou coisas. Eu falei, meu Deus, Júlia, parece que você vai todo dia ao teatro. Parece que você sabe como eu construí a personagem. Porque ela escolhe, não é, Claudinha? Os atores dela. Porque ela sabe aonde ela quer ir com aquele ator. Então, é uma experiência muito rica, André. Esse longa no qual a gente está e que foi interrompido pela pandemia, tem também essa característica. Ela escolhe os atores em função daquele personagem, porque ela sabe exatamente... Ela não sabe onde a gente vai chegar. Porque a criação artística, ela vai se fazendo no decorrer do filme, da peça. Você vai descobrindo um monte de coisa. Mas ela, como diretora, ela tem uma mistura de objetividade com delicadeza. Então, é uma experiência muito rica. Agora, voltando à ferramenta que eu jamais achei possível chegar nesse resultado, nesse aprimoramento técnico, emocional, estético. O João Carlos de Almeida também deu um tratamento. A finalização é incrível, a sonorização. Eu não achei que com o celular, à distância, com o ring light, você conseguisse... A Claudinha está concordando, graças a Deus. Conseguisse extrair tanta verdade. Porque eu tenho feito leituras teatrais online. Teatro é uma coisa que você se permite ir nesse jorro e ir sem medo do exagero. O audiovisual não adianta. Você tem que ter uma contenção e você tem que ter a verdade no olhar ou na voz. Você não tem os gestos, você não tem o corpo. Você tem isso aqui. Eu tenho que ser verdadeira aqui. Eu tenho que chegar para você, André, assistindo o meu filme e ser verdadeira para você. Eu tenho que ter você como um interlocutor. Então, a Júlia conseguiu essa qualidade, essa mudança qualitativa, digamos assim, nessa ferramenta tão limitada que é um celular, que é uma câmera de celular. E aí você começa a ver que você pode, sim, se comunicar através de uma maquininha, se você souber o que você está falando, por que você está falando, qual é o objetivo daquela cena e com quem você está falando. Porque, obviamente, eu conheço a Cláudia e eu tenho uma relação afetiva com a Cláudia, mas poderia não ter e chegar no mesmo resultado. Isso é direção. Isso a gente tem que dar o crédito à direção, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, respondeu. Cláudia, você tem bastante tempo em cena no filme, né? E você consegue segurar a nossa atenção, a nossa percepção, assim? Como é que foi conseguir chegar nesse resultado e tal? Enfim, que eu acho que tem tudo para fazer uma carreira bonita nos festivais aí e tal. Estamos torcendo, né, Tuna? Nossa! Longa e linda. Então, assim, voltando à sua pergunta anterior, porque eu acho que emenda nessa, primeiro que a coisa de filmar à distância eu acho que tem sido uma descoberta para todos nós atores que começamos a treinar o nosso olhar de cineasta também, o nosso olhar de fotógrafo. Então, é como você começa a executar muitas funções ao mesmo tempo. Então, a gente estava acostumado a estar preocupado só com a nossa execução de ator, de atriz. E, de repente, a gente tem que pensar se a luz está boa, se o enquadramento está do jeito que a diretora quer, se a gente está fazendo o que a diretora quer porque é uma direção à distância, né? Então, algumas coisas... A Júlia não estava falando comigo ao vivo. Ela me passava, eu gravava, mandava para ela, ela me devolvia. Então, é um aprendizado. Eu já estou... Eu aproveitei a quarentena para produzir muito material online, coisas... Um beisteirol, assim, também. Muita coisa de comédia curta, brincando com a situação do mundo e tal, mas também coisas mais densas, como o outro curta que eu fiz. E, para mim, foi uma escola, porque eu comecei realmente a treinar o olhar de cineasta e entender que a gente tem que... Que ator tem muitas funções mesmo, é bem mais do que interpretar todos os personagens. E aí, ser dirigida pela Júlia, eu concordo com absolutamente tudo o que a Tuna falou, porque a Júlia é uma mulher, uma cineasta, uma artista muito humana, né? E os filmes dela são exatamente filmes que falam das relações, que falam dos personagens. Ela é muito preocupada em escrever grandes papéis para os atores dela, para as atrizes dela. Ela tem esse amor pela interpretação, pela nossa arte. Então, trabalhar com ela é um imenso presente, né? É assim, ela é de uma generosidade, de um amor indescritíveis. E, como a gente já tinha a coisa do Naked Cake rolando, a gente já estava num processo muito íntimo, né, Tuna? Igual você falou dessa coisa da relação próxima, que não é uma relação fria só profissional, é muito além disso. É quase como se fosse um grupo de teatro fazendo cinema. É. A gente tinha encontros maravilhosos e tal. Então, por eu já estar nesse contato direto com a Júlia, anterior ao filme, isso foi mais fácil, porque a gente já estava se escutando e entendendo que tipo de história que a gente queria contar junto. E a Júlia é uma pessoa que a gente sabe que tem muito conhecimento de cinema, muita certeza das coisas que ela quer contar, do cinema que ela quer fazer. E ela passa isso para a gente, com muita segurança. E isso dá para a gente uma segurança também. Então, fica mais fácil você fazer a distância, apesar de ser muito difícil, você absolutamente sozinha estar ali executando, sem saber se aquilo ali, se o pacote é o que a gente tem que entregar. Acho que é isso. E da questão da pesquisa para os personagens e tal, como é que foi esse processo, assim, de chegar no resultado tão intenso da sua personagem e tal? É, então, a Jú, ela, por ser uma cinéfila, além de artista, ela tem muitas referências. Então, ela vai passando referências, assim, que não acaba mais. Então, ela me deu muitas referências de atuação. Ela falou muito do estado emocional dessa personagem, da coisa da melancolia, dessa personagem que tem uma relação diferente com cada pessoa da família e com o relacionamento dela também. Ela tem um lugar de... Ela é uma personagem que tem algum nível de imaturidade, que está num processo de amadurecimento, que tem um ciúme da mãe com a irmã, que tem um amor e uma admiração pelo pai e, ao mesmo tempo, uma mágoa imensa por esse... Porque esse pai não soube lidar com essa outra filha, né? Que é a personagem da Ju. Então, foi isso. Foi um trabalho de pesquisa, de entender o tempo. Ah, uma coisa do tempo. Que isso é uma coisa que a Ju fala muito comigo. Eu sou muito... Eu sou pra fora. Eu sou falante. Eu sou ansiosa. Eu falo muito rápido. E a minha personagem, a Virginia, ela tem um tempo mais lento, uma coisa mais... Que vai digerindo mais. Então, eu tive que abaixar um pouco o meu estado natural e encaixar nessa coisa que o silêncio existe, que ela está num... Que existe uma crise existencial acontecendo, que é quase como se a pandemia, que é o pano de fundo da história, fosse também... Esse vírus também tivesse nessa família, nessa coisa que isola. Essas personagens estão absolutamente isoladas em vários níveis. Se não tivesse a pandemia, elas já estariam isoladas. Então, a gente teve que trabalhar bem essa coisa dos tempos e do silêncio e da sensação sem a fala, sem carregar demais. Legal, gente. Eu queria saber, né, desse momento... Queria falar uma coisinha... Ah, pode falar. Ah, desculpa. Ah, é porque eu estava no mudo. Desculpa. E uma coisa das personagens que é o seguinte, a gente foi, assim, para lugares muito profundos, eu acho, porque, primeiro, você trabalha a incomunicabilidade, né? Então, você trabalha a incomunicabilidade a filha com o pai, a mãe com a filha, etc. Mas, você trabalha a incomunicabilidade que a gente está vivendo hoje. E isso que é, essas camadas da Júlia, é quase uma metalinguagem, né, André e Cláudia, porque ela vai usar uma realidade que a gente está vivendo e faz essa simbiose, quer dizer, tem essa incomunicabilidade no filme, tem incomunicabilidade e eu não posso tocar vocês, né? E no caso da mãe, eu não preciso ter perdido uma filha ou uma meia, ou uma enteada, ou whatever. Eu tenho o sentimento da dor dentro de mim, eu tenho o sentimento da perda, do abandono dentro de mim. Então, a Júlia, ela faz a gente ir para esse lugar que tem, eu sempre falo que todo mundo tem uma gaveta secreta, que tem dores quase que intransponíveis. Todo mundo tem. Não interessa homem, mulher, bem-sucedido, não importa. Você tem uma gaveta e você, de vez em quando, perde essa chave. Mas, de vez em quando, você precisa dessa chave, você tem que abrir essa gaveta e você tem que pôr para fora, você tem que verbalizar. Nós temos sorte por sermos artistas e porque a gente pode colocar para fora em forma de personagem, em forma de livro, de filme, de espetáculo teatral, não importa. A gente tem esse dom, esse privilégio, essa dádiva de poder materializar tudo que está lá dentro. Então, essa gaveta, a Julinha, o que ela faz? Ela fala assim, vai lá buscar a chave. Ah, não quero. Vai buscar a chave. Aí você vai lá buscar a chave, você abre e ela vai lá fazer você fuçar nessa gaveta e pegar o mais genuíno. Então, a mãe que eu faço, ela não precisa falar muito, ela tem as entrelinhas, o subtexto. Eu gosto muito de subtexto, eu gosto muito do silêncio eloquente, como estava falando da Claudinha. O silêncio que fala, é o olho, você não consegue falar, porque o ser humano tem pudor de falar da sua dor. A gente consegue falar de um monte de coisa. Vai lá falar daquilo que realmente está pegando, sem ter que ir lá no psicanalista. É isso. Então, eu acho que essas personagens, do Bruno, do pai também, elas têm essa fundição muito sólida, sabe? É como quando eu falo assim, uma pessoa que faz uma crítica de um filme, eu falo, não faz sinopse do filme. Uma crítica, o que ela é? Ela é uma tese, um axioma que eu vou provar. É como uma equação matemática. O filme da Júlia é isso também. Ela tem um fundamento, uma fundição, ela tem seus pilares sólidos, nos quais ela vai construir esse filme. E eu acho que é por os filmes dela. É por isso que eles chegam aonde ela quer que chegue. E a Júlia também, ela tem uma coisa, ela sabe muito dos personagens que ela escreve, e ela tem uma capacidade muito maluca de quase ser cada um deles mesmo. Então, quando ela dirige a gente, eu acho que é disso que a Tuna falou logo no começo, dela falar que ela sabe o que ela quer quando ela dirige, não é de falar, não é um teste de publicidade, é para cinema, mas ela sabe o que ela quer porque ela entende profundamente as dores desses personagens. Ela não é aquela cineasta, aquela roteirista que escreve para cumprir uma coisa que ela quer que aconteça na história. Não, ela escreve grandes, complexos seres humanos, ela escreve seres humanos com coisas maravilhosas, com coisas terríveis e com dilemas profundos, e ela sabe exatamente quem são cada um dessas pessoas que ela criou. É como se ela realmente abitasse cada corpo ali. Isso é muito legal dela. A questão do longa-metragem, como é que está? Vocês ainda vão começar a filmar? Como é que está o processo do longa? Porque a ideia é ela lançar aqui no Santos Film Fest também. Ah, o filme foi ótimo. A gente estava em janeiro ensaiando, toda semana a gente se encontrava, fazia esse grupo de teatro para o cinema na casa da Júlia sempre, para a gente fazer leituras e falar sobre a história. A gente pretendia filmar em março, a partir de março, depois do carnaval, alguma coisa assim, mas aí veio essa beleza aí que nós estamos vivendo. E agora está suspenso, mas a gente quer muito fazer no ano que vem. Então, a gente espera que a gente tenha condição financeira e também de situação de mundo, de vacina sair e tudo mais, para a gente conseguir dar início a esse projeto que é tipo, acho que uma menina dos olhos para todo mundo. E tem o seguinte, quando a gente começa um processo já de reunião, André, acontece uma ebulição interna imediata. A gente já começa, não é, Claudinha? Já começa a pensar no personagem. Eu tenho uma cena que a gente vai improvisar, eu e Marcelo Diorio, pelo amor de Deus, a gente já estava enlouquecido já no telefone, no WhatsApp, já fazendo, bolando umas coisas e indo para umas referências de teatro clássico, de umas sátiras de atores, enfim, a gente já começa, é como no teatro, você começa a primeira leitura, você já está trabalhando. As pessoas acham que o processo de criação é assim, você vai para o ensaio, você está ensaiando, depois você volta para casa, você retoma a sua vida, não. Na hora que você começa um trabalho de ator, e eu acho que também para o diretor é assim, não sei se vocês vão concordar, você já está trabalhando, você já está com aquilo dentro de você, você já está maturando. Quando eu escrevo, quando eu escrevo minhas críticas de cinema, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um prazo para entregar, muitas vezes eu escrevo na madrugada, um pouquinho antes de mandar meu texto, porque aquilo ficou maturando. Como pode ser que eu saia do cinema e já a coisa já está, ela já sai toda articulada, toda assim, de modo orgânico. Não tem muito uma regra. O que acontece é que só vai sair de você quando estiver pronto. E o pronto que eu falo é articulado, o pronto que eu falo é embasado, aquele tal do axioma que eu estava falando. Então, o processo do filme da Julinha, ele está incubado, ele está na gente, André. Ele já está estabelecido, a gente só está esperando o bebê poder nascer. Mas ele já está em evolução e em ebulição interna. A gente só não tem as condições de viabilizar. E eu sei que é um filme, André, ouso dizer, que mesmo que ela não tenha as condições ideais ou financeiras ou artísticas ou seja lá o que for, ela vai fazer, a gente vai fazer. A gente vai fazer, mas não é que vai fazer de qualquer jeito, a gente vai fazer da maneira que der para fazer, da mesma maneira. Se você não consegue fazer um média, se você não consegue fazer um... Faça seu curta. Então, porque você está com uma urgência de falar, a coisa está quase pronta. E se passar do ponto, André, fica over, se passar do ponto, você fala que pena. Então, ele está aí. Ele está... A terra já foi arada. É isso que eu sinto, né? Como é que as carreiras de vocês duas foram afetadas com... Não só a pandemia, porque eu acho que a pandemia escancarou tudo de incompetente que o governo federal tem, né? Tudo de ruim e tal. Só serviu para deixar mais a amostra ainda. Como é que tem sido esses meses para vocês? Você está no Marighella, que o filme agora vai ser lançado só em abril, né? A gente ia trazer para o festival, enfim, ficou... Infelizmente... Você está com Pedra da Serpente também, né, Cláudia? Um filme que passou agora no TCM recentemente, né, também. Como é que tem sido esse ano para vocês, assim, para se manter, para conseguir trabalhar? A Lealdir Blanc demorou, esse filme da Julia está saindo pelo SESC, o governo federal com todo o desmonte na cultura, como é que está sendo? Ah, difícil, né? Porque a gente tem um presidente que acha que a cultura é uma coisa nociva ao país, quer dizer, de uma loucura, de um absurdo, de um disparate que fica até difícil tentar explicar de tão absurdo o que é. A pessoa acha que a cultura é ruim para o país. Então, a gente já vem afetado por isso e a gente sabe que ele fala com um pedaço grande da população, sei lá, 30% dos apoiadores mesmo dele é muita gente que escuta o que esse homem diz e que acredita que nós, artistas, que sofremos para caramba, né, que somos temos uma vida instável que fazemos o que fazemos porque amamos fazer, porque queremos melhorar o país, porque queremos que as pessoas tenham mais empatia pelo ser humano, enfim, de repente a gente é visto como inimigos da pátria, lesa pátria, mamador de teta, então é tudo um absurdo e aí a pandemia, aí vem uma pandemia e faz com que a gente ainda não possa de fato executar, nem independente independentemente, que é o que estava acontecendo com muita gente, né, a gente entendeu que vamos ter que viver, independente de ter um governo desse ou outro e aí vamos fazer como dá, igual a Tuna falou, nós vamos fazer, como a gente não sabe, da melhor maneira que a gente puder, com os recursos que a gente conseguir, mas vamos fazer, só que uma pandemia piora a situação ainda mais, então para mim foi assim, primeiro foi um baque, aí depois eu tinha muitos projetos que eram para o começo do ano, com a Ju, com um outro amigo meu, tinha uma coisa que estava quase saindo, que eu já nem sei se mais vai acontecer, então nem vou falar o nome, porque tudo se alterou com essa situação de mundo, então me deu aquele desespero, eu fiquei muito ansiosa e aí eu comecei a procurar coisa para fazer, para não achar que tinham me tirado, tinham me tirado a coisa mais importante do mundo, que é ser atriz no mundo, então eu comecei a fazer muita coisa em casa, muita coisa, eu fiz um curtinha que foi para dois festivais, aí comecei a fazer essas ceninhas curtas, voltei a fazer coisa de comédia, que é o que me trouxe para a atuação lá, 10 anos atrás, e coisas curtas e até, best-day-all mesmo eu chamaria, mas que me coloca em movimento e comecei a entender que eu posso usar as minhas redes sociais para criar esquetes, para criar coisas, para continuar sendo atriz, porque eu acho que o que a gente tem que fazer é resistir de todas as maneiras, resistir a esse governo, resistir a essa situação de mundo, resistir a toda essa loucura dessa extrema direita mundial que veio deturpar toda a noção das coisas como são, e resistir a fazer, porque eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer, mais a gente vai estar dando a resposta que essas pessoas merecem. É isso. Bom, no meu caso, é inevitável você falar da política cultural, da ausência de política cultural, enfim, no meu caso, eu jamais pensei que, tendo passado por uma ditadura, tendo conseguido sobreviver a ela, ao exílio, voltar, enfim, eu pudesse de novo ver esse desmanche na minha vida, sabe? Então, é particularmente penoso para mim, assim, vivenciar isso do ponto de vista universal, enfim, eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando em todos nós, eu estou pensando em você também, André, não só nos criadores, você também é um comunicador, então, eu jamais esperei na minha vida ver tudo isso de novo, quer dizer, você é calado nos anos 60, 70, você era calado, aí a gente passa por um período de criação, de novo, você é calado, e aí calado duas vezes, você é calado por um desmanche, você é calado por um vírus, enfim, e eu estava contando aqui, eu estou em 15 projetos entre, não, muito louco isso, entre, filmes prontos, filmes montando, projeto de teatro, websérie, série para TV a cabo, juntando tudo, deu 15 obras, tá, entre prontos e não prontos, tem um filme, tem dois assim, em especial, um que eu fui filmar no Kurdistão, o ano passado, que ficou pronto agora, então estava assim, tipo aquela coisa que a gente fala, vamos para os festivais, ir para festival não é uma questão de vaidade, ir para festival é uma porta de entrada para o mundo, para você se comunicar com milhões de pessoas, não é uma coisa elitista que fica lá no festival, ele abre as portas, a gente está fazendo as coisas online, festivais online, bom, a gente está tendo que se moldar a isso, eu ganhei dois prêmios em festivais online, por exemplo, eu não sabia que isso existia, mas o filme está lá, eu fiquei muito feliz, por quê? Porque eu vi que todas essas pessoas não desistiram, elas perseveram, elas falam, não, não vai morrer na praia, porque a gente está lidando com o imponderável, a gente não controla nada, eu não sei se o ano que vem vai voltar, não vai voltar, então eu estou tendo que driblar tudo isso, eu estou, faço parte de um canal, no YouTube chamado Revelando Shakespeare, que é maravilhoso, a gente toda semana recebe um convidado para falar de Shakespeare, está sendo incrível, porque a gente está fazendo esse trabalho de desengessar o Shakespeare, sabe, de tornar acessível, popular. eu vi você fazendo Sonho de Uma Neite de Verão, e eu fiz agora a peça escocesa, obrigada, Cláudio, eu fiz agora a peça escocesa que eu não falo o nome, vocês sabem, aquela peça lá eu não falo, que eu sou supersticiosa, estou também num projeto há dois anos, que era presencial, agora está online, com a Faculdade de Belas Artes, de receber, convidar atores, diretores, dramaturgos, para falarem com os alunos, então isso também está me ocupando muito em casa, gravei uma websérie em casa, o filme da Julinha em casa, mas eu não me obrigo a criar conteúdo para não enlouquecer, eu tive que parar de ser resistente um pouco em relação a essas coisas live, live eu fiz, Claudinha, não sei quantas lives que eu já fiz, não dá para contar, e eu estou pagando a língua, apaguei a boca, eu vou fazer live, aí fica isso rural, sai que não sei o quê, mas eu tive que me moldar humildemente, por quê? Porque as pessoas chamam a gente para nos comunicarmos, elas chamam a gente para saber o que a gente está fazendo, como é que a gente como artista está sobrevivendo emocionalmente, mentalmente, fisicamente, materialmente, então a gente tem que responder sim, a gente tem que atender um pedido tão carinhoso das pessoas, então eu calei bem minha boca, entendeu? E falei, vou fazer todas as lives que me chamarem para fazer, porque é um meio, um jeito de estar com você, de você estar comigo, sabe, e é atrapalhado, cai o sinal, volta o sinal, mas é assim, né? Oi? Só porque a Tuna falou, Tuna, ficou mudo. Ficou mudo. Ela falou e que deu... Não, desculpa, porque meu irmão, meu irmão veio falar comigo, que ele tinha que sair, só veio me avisar, desculpa que eu cortei aqui, mas é assim, né? Caiu o sinal e tal, então a gente está tendo que reaprender a se comunicar, ou se comunicar com a ferramenta do desespero. Eu falei, fazer teatro, entre aspas, online, é a ferramenta do desespero, para você existir, é como a Claudinha falou, para eu existir, para eu não enlouquecer, eu fui inventar coisa para fazer, só que a Cláudia faz coisa de qualidade, mas mesmo que não fosse, a gente precisa existir de alguma maneira, então a gente está usando, de certa forma, a tecnologia para poder ter uma voz, oi, está aqui junto, como é que a gente ia fazer? Eu não suporto pingue-pongue, gente! Já está gravando, ela não suporta pingue-pongue, tá, gente? Eu fico ansiosa, eu fico ansiosa, porque é horrível, porque você quer fazer lista, tem que fazer lista, e aí eu... Por quê? O que a gente escolhe é tradução do que a gente é, e a gente deixa um monte de coisa do lado, né? Por exemplo, sei lá, tem dois filmes que eu adoro, mas eu vou lembrar de outro, de outro, de outro, de outro. Fala o que vier primeiro na cabeça, então. Ah, Asas do Desejo, do Vivenders, eu adoro. então tá, Cláudia. Não, mas tem mais, tem mais, eu adoro. Boulevard do Crime, do Marcelo Carmel, Lison Fondre Paradis, não, senhor, não, está vendo que eu não consigo? Não consigo, adoro a trilogia do Poderoso Chefão, eu tenho um, sabe, um gosto super eclético, agora, pegar Lison Fondre Paradis, é isso que eu te falei, o Boulevard do Crime, pegar a regra do jogo, do Jean Roy Noir, pegar Limite do Mário Peixoto, pegar Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu amo, mas, agora, você fala assim, o primeiro que me chega, Asas do Desejo, eu adoro, e a festa de Babette, eu adoro, porque tem uma frase que eu amo, que é o artista nunca é pobre, mas tem, tem, tem obras-primas, máximas, tem, tem um documentário, do qual eu faço parte, que é o Cidadão Boyle, sem que eu acho, que está entre os 10 melhores documentários, que eu já vi, por exemplo, né, enfim, porque cinema, para mim, é isso, é documentário, pode ser musical, eu adoro West Side Story, amo, sabe, é isso, tem uma coisa de geração também, né, a gente é cinéfilo, a gente viu coisas que, por exemplo, não são da minha geração, mas que eu fui ver lá no Cine Club, lá atrás, cinema, cinema italiano, gente, Roma, Cidade Aberta, pelo amor de Deus, Tromboli, o Persona, a Fonte da Donzela, tá vendo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, você misturou Bergman com o Coppola, com o Mário Peixoto, com o Glauber Rocha, é isso que a gente é, a gente é um caldeirão cinéfilo, né, porque a gente, porque é quase uma religião, né, mas vai lá, Claudinha, já, depois eu vou lá para os atores, pode falar mais de um, então, vai, Cláudia, não tem problema, eu vou, com certeza, vou acabar essa entrevista, e vou falar, ah, meu Deus, eu não falei aqui, claro, vamos lá, Laranja Mecânica, Dogville, Sétimo Selo, e Os Fuzis, pronto. Pronto, maravilhoso. maravilha, o Poder Chefão 3 vai ser relançado agora, com uma versão. Sim, sim, eu vi, querido, desculpa, que eu fui ver na cabine. Ah, legal. Com todos os protocolos de segurança, dicas de passagem, eu chorei, tá, eu já vou avisando que eu chorei, e no prólogo tem o Coppola, que fala, né, ele fica com aquele cabelinho branco, magrinho, assim, e eu conheci o Coppola quando ele veio para o Brasil, a gente conversou muito, eu fiquei encantada, fui na masterclass dele e tal, fiquei muito emocionada de ter visto na cabine, e essa ida ao cinema, que eu não vou há oito meses, então, ir encontrar meus colegas, jornalistas, enfim, foi, mexeu muito, e ver esse filme, né, que é tão emblemático. Aí, já sei que você vai perguntar das atrizes, a Claudia, um cineasta primeiro, um cineasta, um cineasta, eu adoro, eu adoro Bergman, adoro Rui Guerra, como a Claudinha citou, os Fuzis, as Corsese, eu adoro, adoro Lui Mal, gosto muito, muito de Lui Mal, o Almodovar, mas eu estou falando das coisas tão, Jean Renoir, sabe, eu estou falando das coisas meio, meio, meio óbvias, assim, eu queria achar um mais original, assim, mas enfim, já falei, é um baita time aí, que você passou, para quem está acompanhando a gente, e você, Cláudia, então? Eu vou falar o cineasta dos filmes que eu falei, o Rui Guerra, eu vou falar o Las Vontry, que eu posso ser apadrejada, depois de falar o nome dele, que ele é muito controverso, mas ele acaba comigo, eu gosto demais do Las Vontry como cineasta, é o Bergman e o Kubrick, que eu sou muito, muito fã do Kubrick também, e aí vou falar o Bon Joon-ho, porque, vou falar um novo, porque, gente, o Parasita, assim, ele acabou comigo, esse cara, com esse filme, mas eu gosto de todos os outros, eu gosto do Mother muito, eu acho ele um gênero, memória de assassino, tudo, eu acho que tudo que ele faz, genial. É, o cinema sul-coreano é sensacional. Sabe, tem John Huston, tem Hitchcock, tem, assim, o nosso imaginário, ele é povoado de cineastas, né, e aí você vê, você pergunta, assim, de chofre, aí você fala assim, pronto, esqueci, ah, esqueci o diário, esqueci o copo, esqueci, sabe, você vai, a gente fica frustrado depois, o Truffaut adoro. Olha o som. Herzog, Nicholas Ray, aí vai, sabe? Mas são todos que você tá... Olha, tem um cine, então, tem um cineasta com quem eu filmei, que era um dos meus melhores amigos, muito prematuramente falecido, que é o Wilson Barros, Wilson Barros, pra mim, fez o melhor filme sobre os anos 80, no Brasil, que chama Anjos da Noite, do qual eu participei, né, é claro que eu tô sendo subjetiva, mas são pessoas que talvez não se ter ouvido tanto falar, porque eles foram embora muito precocemente, né, mas você vê, vai, vão vindo, vão vindo, Jacques Tati, sabe, Elie Suleiman, nossa, vai vindo, vai vindo, porque a gente pega os clássicos, esquece os contemporâneos, pega o contemporâneo, esquece os clássicos, pega um Jean Renoir, não esqueci. Ah, vou falar, então, o Zu, eu queria falar, e Agnes Varda, é pronto, tem que desvajar. Sim, o Mizoguchi, o Mizoguchi maravilhoso, Mizoguchi, eu vi um ciclo dele outro dia, uma retrospectiva, fiquei louca. Uma atriz e um ator, vai. É, o Olavo Dias, Bela Taro, pronto, achei um que você vai adorar, Bela Taro, o Cavalo de Turinha, vi quatro vezes, é sombra esse óleo. Uma atriz e um ator. Uma atriz e um ator. Sem pensar muito, vai, a gente responde. Não, uma, uma, não, mulher é muito difícil da mim, tá? É, Isabel, Isabel Rupert, em homenagem à Tuna, mas também por, por ser essa gênia que é, Gina Rowlands, Betty Davis e Ingrid Bergman. Não consigo falar menos. E homem, eu vou falar um, mas é porque eu sou muito apaixonada por ele, que é uma coisa quase que eu não sei, como se eu, é um amor que eu não sei nem se é só da atuação. Eu sou louca por ele, que é o, que é o Gary Oldman. E eu acho que ele é uma pessoa, é, que deveria ser muito mais homenageada e mais celebrada do que é como ator. Eu acho ele um gênio da atuação, mas eu, eu amo o Marlon Brando, eu amo o Daniel Day-Lews, eu, tem muita gênia, enfim. Mas fica, fica com o Gary Oldman. Você está perdido, meu filho, porque a atriz, eu não vou conseguir falar só uma. Primeiro, bom, brasileira, para mim, Marília Pera, para mim, ainda não, ainda é insuperável, assim, brasileira, né? Eu amo várias, várias áreas, mas para mim, assim, é um absurdo essa mulher. E das internacionais, claro, Isabelle Perra, adoro, eu adoro essas francesas, Catherine Dunham, Isabelle Perra, mas eu adoro Cate Blanchett, adoro, tem duas do passado, a Romy Schneider e a Natalie Wood, eu adoro esse tipo de interpretação tão visceral, e uma icônica para mim, que é a Tilda Swinton, eu adoro, você vê que eu vou, eu vou do Stanislavski para a coisa mais andrógina, para o Brecht, enfim, mas a Tilda Swinton para mim é, nossa, ela é de, não sei explicar, ela é grandiosa, vai, olha, Davis, eu adoro, 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 essa sutileza, essa coisa tão visceral dela, e que ela tem isso, né? O visceral e o sutil, é toda essa, essa que eu falo sempre, dessa evolução interna, e ator, eu sou alucinada pelo Al Pacino, Desculpe, eu adoro, por exemplo, Ossie Davis, eu adoro, o Morgan Freeman, tem, assim, mas o Al Pacino, eu poderia falar do De Niro também, mas eu não sei o que eu tenho com esse Al Pacino, que é, tudo que ele faz, eu fico completamente entregue, eu adoro, ele mistura humor com drama, com loucura, ele vai muito fundo no trabalho dele. Ah, deixa eu falar, deixa eu falar brasileira, se eu pulamos a brasileira, eu quero falar da Cassia Kiss, que eu sou apaixonada, e eu vou falar uma nova, porque eu sou muito fã do trabalho dela, que eu acho que vai, essa mulher vai ser imensa, ainda mais imensa que a Jair, que é a Letícia Colinho, eu acho ela muito boa atriz, e saudar nosso Paulo Tram, pronto, agora parei. Tá, um livro e uma escritora, um escritor? Nossa, um livro, eu não consigo, olha, eu adoro Thomas Mann e Milton Ratum, todos do Milton Ratum, pra mim, Relato de um Certo Oriente, pra mim, é uma obra-prima máxima, eu tava filmando Relato de um Certo Oriente, com Marcelo Gomes, que foi interrompido, se Deus quiser vai voltar, mas escolher um só dele é, ai meu Deus, mas eu acho que pra mim, o autor do século, pra mim, é o Milton Ratum. Tá, vou falar Graciliano Ramos, livro, vou falar Metamorfose, e vou falar Fahrenheit 451, porque eu acho que fala muito do que a gente tá vivendo agora, por isso. Boa. E tem um livro do Thomas Mann, que eu adoro, chama O Eleito, também, que tem muito a ver, também, com o que a gente tá vivendo, assim, uma coisa de ir pra nossa essência humana, eu adoro. Tá, o que é a arte? Estar no mundo, eu acho. Olha. A arte é expressar a vida. Tá, agora eu queria saber tuna por tuna, e Cláudia por Cláudia. Bom, eu vou falar uma coisa, uma coisa, assim, tão brega, eu acho que tuna por tuna é assim, é alguém que acredita que é o amor que move todas as coisas, é o amor que rege tudo, tudo que a gente faz na vida, na arte, no mundo, é isso. seja lá o que for pra vocês, é o amor que move a gente. Assina embaixo. Assinado embaixo. Tá bom. Fiquem à vontade pra deixar um recado, fazer um merchan, falar dos projetos que vocês estão envolvidos aí. Ah, eu quero só falar que a tuna falou do João Marcos de Almeida, que é o montador do filme, é o letreiro também, queria falar dele, porque acho que também sem o João esse filme não existiria, de jeito nenhum, assim, uma peça fundamental, é um grande artista, né, uma pessoa que faz tudo, acho que qualquer coisa, você pedir pro João, ele fala, não, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer tudo, outro dia ele até brincou que, ah, eu só não tô fotografando ainda, e daqui a pouco ele faz isso também, a gente fala, pronto, João, você é a pessoa que é todas, né, dentro de um set de cinema. Então, agradecer muito o João, agradecer esse elenco maravilhoso, Bruno Perillo, Carlos Valente, Tuna Maravilhosa, que foi, foi minha mãe agora, mas vai ser minha sogra no Naked Cake, pedir pra as pessoas assistirem o filme, que eu nem sei até quando fica, no portal do Sesc Brasil, não é o Sesc SP, tá no portal do Sesc Brasil no YouTube, estreou o dia 4 de dezembro, às 3 da tarde, então, por favor, assistam, é uma história muito bonita que merece ser vista. Bom, e eu... queria pedir pra... é só aquela coisa, inscreva-se no canal, inscrevam-se no nosso canal Revelando Shakespeare, e... Vou pôr o link aqui embaixo de tudo. Põe Revelando Shakespeare, que é maravilhoso, e também, bom, a Claudinha já deu o serviço do filme e tal, e dizer o seguinte, pra todo mundo, se você tiver uma ideia, um sonho, alguma coisa que você queira muito falar, não espere, não espere, vai lá, pega teu celular, pega uma câmera, não sei, compartilhe com todo mundo, tem YouTube, tem Facebook, sei lá o quê, mas pras pessoas verbalizarem o que tá acontecendo com elas, não importa, não se preocupe com o olhar do outro, se vão gostar, não vão gostar, exista, faça, não desista, persevera, sabe, porque a gente tá na guerrilha, a gente tá num movimento de sobrevivência emocional, então é assim, você tem alguma coisa pra escrever, pra dizer, fale, diga, inscreva, filme, joga no mundo, joga no mundo mesmo, porque as coisas, elas vão ficando escassas, elas vão rariando, vai ter uma hora que você já viu três vezes a mesma minissérie, vai ter uma hora que você quer uma coisa nova, você quer saber o que o André Azenha tá pensando, então vai lá e faz, põe na roda, sem se preocupar com mais nada, opinião dos outros é opinião dos outros e a gente quer ser aprovado, a gente quer ser gostado, a gente quer ser querido, é, a gente quer sim, mas eventualmente às vezes não vão gostar, não vão aprovar, não importa, exista, seja você, só isso, parece simples, mas não é, mas também não é tão complicado, é difícil, mas é possível, então vamos lá, e obrigada André, obrigada por esse espaço, obrigada Claudinha por ser essa parceira maravilhosa, generosa, obrigada pra todo mundo, né, todo mundo que tá assistindo e que tem dado espaço pra todos nós, pra que a gente possa se expressar, pra que a gente possa até mostrar nossas contradições, nossas dúvidas, pergunta qual é seu cineasta predileto, ai meu Deus, não sei mais, que bom, faz a gente refletir, faz a gente questionar, a gente vai desligar, vai lembrar de um monte de coisa que não falou, faz parte, faz parte e assim, é isso, vamos fazer o melhor que a gente pode com o pouco que a gente tem, e usar a tecnologia sem preconceito, como eu tinha tanto, então agora eu tô bem costurando a boquinha e agradecendo tudo que tem vindo pra gente, porque é isso, e obrigada Júlia Catarine, Perilo, Valente, João Marcos, Claudinho, André, é isso, muito, muito, muito obrigada. Gente, obrigado Tuna, obrigado Claudio, eu tô colocando aqui a entrevista que eu fiz pra Júlia uns meses atrás e a homenagem também do Santos Film Fest, que foi pra Júlia, pro Sérgio Rezende, pro Paulo Bete, foi uma super live com o Sérgio Rezende, que privilégio, e vamos torcer, né, pro filme do Wagner Moura estrear em breve, em abril, Marighella, eu tô num curso também maravilhoso, Guilherme Andrade, com as Exit Matos e a Fernanda Viacava, não me esqueça, as minhas para sempre, enfim, várias, várias coisas que estão, ah, eu tô num filme do Burlan, maravilhoso, a mãe, que foi agora pro Ventana Sur, com a Marcela Cartaccio, a Helena Inês, um elenco impressionante, o Cícero, uma galera, tá vendo, vem vindo as coisas assim. Eu tô começando a lembrar de atrizes que eu não falei, eu acabei de lembrar que eu fiz um post dela hoje, da Uso, da Uso Aduba, que eu sou apaixonada e eu vi ela em Miss América ontem, e aí eu fiz um post pra ela, eu não falei o nome dela aqui, eu acho ela uma gênia. Sim, Isabel Zoar, ah, o filme, né, estamos todos na sarjeta, mas alguns olham para as estrelas do João Marcos e do Sérgio Silva também, com a Isabel Zoar, com a, olha, tem tanta coisa, mas, todas essas coisas que estão no forno, eu espero que elas possam crescer que nem um fermento e percorrerem os festivais e é isso. E aquele filme que eu fiz no Kurdistão também espero que chegue ao Brasil, que é uma história muito humana, muito bonita, é isso. E o cinema nos leva para todos esses lugares, né, gente? todos os lugares mais remotos, para o Tocantins, para o Iraque, para, para, enfim, é isso. Um beijo, amores. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, pessoal que acompanhou. Obrigado. Agora posso tirar isso e mostrar que eu estou com a raiz... Obrigado. Obrigado.